O que eu vou dizer? La Vian Rosa? Oui, c'est ça. Bom, estamos de volta para saborear as delícias de uma terra muito especial. Que ela abriga, na verdade, pessoas de um sotaque de biquinho, não é? Mas, olha só. Ah, meu Deus do céu, olha que coisa, Notre-Dame, Lille, olha que coisa mais linda, gente. Isso é quando ele tirar o fôlego, fala sério. Ali é o Chateau Margaux, que eu conheço de longe. Olha que coisa mais linda, gente. Ai, meu Deus do céu. Aí está, olha. São paisagens que conservam histórias e são pretextos para o amor, para beber grandes vinhos, para provar uma gastronomia sem igual. Assim é a França. Mon amour. E quem nos surpreende no jantar, bacana, André, gostei de ver. Tem que ser isso, tem que ser produção desse jeito assim. E quem nos surpreende no jantar de hoje é esse francês legítimo. Ele é de Saint-Etienne, que é lá no interior da França, lugar muito bonitinho. Desembarcou aqui no Brasil apenas oito anos. E o seu currículo é enorme, elaborado com base em vivência em diversas partes do mundo. E claro, em conceituadas escolas francesas de gastronomia. Boa noite, chefe Julião Marcia. Boa noite, Pony. Tudo bem? Bem, e você, querido? Obrigado por ter vindo. Mãe, tudo o meu prazer. Obrigado. Eu estava falando antes com você em off, que quem é curioso na cozinha, quem gosta de cozinhar, que é o meu caso, eu gosto mais de comer, mas gosto de cozinhar também. Tem como base a clássica cozinha francesa, a Saint-Etienne cozinha francesa, que é de fato a base de tudo. Então, hoje, na França, Julião, a França que tem uma cultura tão rica, é o berço da gastronomia mundial. Eu falo isso, claro, o espanhol fica boicido, o italiano fica boicido, mas não é, é a base da gastronomia que se vê hoje no mundo inteiro. É a França. A verdade dói mesmo. Dói, né? Bom, e as brigas? Se você chegar, por exemplo, eu tenho a minha mulher, por exemplo, ela é neta de espanhóis. Espanhóis, não, de catalães, que é uma outra coisa. Se você disser crema catalana, tudo bem. Se você disser o outro nome, meu Deus. Seria creme brûlée? É creme brûlée. Se você falar creme brûlée, os franceses nos roubaram, enfim, essas histórias. Bom, qual é a técnica mais importante que a cozinha francesa ensinou para o mundo que todo chefe deve saber? Olha, se eu tenho uma coisa que eu acho que é a base da comida francesa, a base da culinária francesa, seria os molhos. Sim. Os molhos, acho que é os franceses, os coffiers, os grãos de cozinha francesa, os foie gras, toda essa geração, os boucues, passaram para a geração nova, minha, as outras. É o molho. Então, o francês tem um carinho para o molho. Só na França, quando foi hierarquizado as cozinhas com o chef, subchefe, a pessoa mais importante era a pessoa que era responsável dos molhos. Então, acho que foi o grão de ensinamentos, de pegar alimentos e transformar isso com muito tempo, muito carinho, num molho maravilhoso. Como esse domiglass que você faz aqui, que você disse que demorou quanto tempo? Três dias. Três dias para você produzir isso aí. Pega uma carcaça e faz isso aí. Olha, isso é um sonho. Hoje você vai fazer um prato que eu tenho absoluta paixão por ele, que é o magret de canar. É um magret de pato, tipicamente francês, e com uma história linda. Qual é a história? Então, a história é uma particularidade, né? É que hoje em dia você vai ver em muitos restaurantes, você vai ver magret, magret, magret. E o que é magret? Você sabe dizer o que é magret? O peito? Não. Não é? É, né? É sim. Mas é uma pequena particularidade. Para fazer o magret, para se chamar de magret, tem que ser o peito do pato que foi engordado para fazer a foie gras. Ou seja, é um peito de pato que é maior. É um peito de pato que é mais suculento. Ou seja, se você tem um pato normal, delicioso, aliás, mas que você não fez o processo de engorda para o foie gras, ele tem que ser chamado de peito de pato e não de magret. Então... Entendo e aprendendo. O cara que adora magret de canar, que está aqui na sua frente, de repente, imagina que tem uma ligação muito forte com o foie gras, que é uma coisa que eu amo perdidamente também. Muito bem. Como é que você faz? Então, a gente pegou esse magret, a gente tem um carinho, mas a gente não gosta de falar isso com os seus clientes no restaurante, mas a gente passa ele primeiro num processo de salmoura, para salgar apenas o que precisa, né? E para ele ficar ainda mais suculento. Com fleur de sel, né? Com fleur de sel. De guirrando. De guirrando é que coisa mais. De guirrando. Então, um pouquinho, depois ele cozido numa temperatura justa. As pessoas usam, às vezes, a vácuo, mas eu prefiro usar a palavra temperatura justa. E aí, depois a gente selou ele e ele está terminando no forno agora. Com o sauce bordelese. Sauce bordelese. Molho demi-glace, como você falou, bastão de vinho, vinho tinto, bem reduzido, cebola e o molho de carne. Bom, e esse frais aqui, o que ele está fazendo aqui, esse morango? Esse é dos morangos para ser uma sobremesa. Então, para a sobremesa, a gente fez um iogurte. A gente na França tem uma sobremesa muito famosa, que é creme com morango. E quando eu cheguei aqui, quis fazer a mesma coisa. Eu me surpreendi com os morangos, que não eram tão doces quanto os nossos, mas ácidos. Então, eu resolvi fazer um iogurte, um iogurte grego, que a gente faz mesmo aquele bem espesso, um pouquinho mais gordo, que talvez a dietética gosta, mas é gostoso. E aí, quando você mistura os morangos, que foram marinados um pouquinho, com o suspiro e o iogurte, fica gostoso demais. Vamos agradecer ao Julien, que aqui está. Julien Mercier, assina a cozinha do restaurante Le Bilboquet. Eu conheço o Bilboquet. Você conhece? Conheço. Fica na rua do Hotel Fazano ali. Exatamente. Exatamente. É Vitória Fazano. Vitória Fazano, frente ao hotel. Vitória Fazano, nunca fui lá, mas já passei na porta. Agora você não tem mais desculpa. Vitória Fazano, 49, no Jardim Paulista. E o telefone do Julien é 2615-1510. 2615, não é o dele. É o do restaurante. Ele é comprometido, bonitão assim, mas é comprometido. Então, não seja desavisada. Posso pedir um favor para você? Pode, claro. Poderia mandar um beijo para? Para a Vera. A Dona Vera. Quem é a Vera? A Dona Vera é a pessoa que é bem importante na minha vida. Vamos dizer, a minha sogra. A minha sogra. Vera! Esses caras vêm da França, ficam presos aqui porque tem as bonitinhas brasileiras. E foi você que fez essa bonitinha, né? Vera, um beijo para você. Obrigado, querido. De nada. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Obrigado.